Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de unboxing épico aqui no Diário Planinalta. Hoje eu estou com duas Collector Booster Box de Marcha das Máquinas, March of the Machines, que está sendo lançado aí agora nas próximas semanas, né? Lá na Epic, nossa parceiraça, a partir do dia 14, eles vão começar os envios. Dia 14, que também teremos o pré-release. Eu estou muito, muito hypado, porque dessa vez teremos dois pré-releases lá na Epic. Se você está assistindo esse vídeo agora, não garante o seu pré-release. Infelizmente, você não vai conseguir mais, porque o pré-release da Epic se esgota super rápido. Mas você ainda pode garantir o seu material lá na Epic, beleza? Tem bastante coisa em estoque ainda. Se você for comprar cartinha avulsa de Marcha das Máquinas ou de qualquer outra coleção, você pode usar o código PLANINALTA. E lembrando que o código funciona no site da Epic e no site da Epic Santos. Ué, Thiago, tem Epic em Santos? Sim, tem Epic em Santos. Eles também têm um site. E o site deles vira e mexe, tem várias promoções, principalmente de Funko Pop, hein? Estou sabendo que tem umas promoções bem legais. Então, se você é fã, curte colecionar aí Funko Pop, acessa lá o site da Epic Santos. Está tudo na descrição aí, beleza? Ó, rapaziada, aqui vocês estão ligados, né? A gente sempre recebe o material aí com antecedência para produzir conteúdo. Mas se você comprou o material na Epic ou em outra loja, não vai encher o saco do lojista. Eles têm uma data aí certinha que eles podem entregar o material para os clientes, beleza? Eu estou muito animado porque vem muita coisa incrível aqui nessa coleção nova. Além das cartas novas, né? De batalha, os pretores agora que viram saga do outro lado. Nós temos aí as lendas do multiverso que vão trazer várias cartas. Algumas muito incríveis, outras nem tanto, né? Mas com frames e artes e coisas novas. E a minha maior procura, o que eu mais quero abrir aqui, é o Hagavan. Ah, Thiago, você está montando um deck modern, Legacy? Não, galera, eu não estou montando um deck modern, eu nem ligo muito para o Hagavan. Mas eles colocaram esse bendito macaquinho com a ilustração da Magalive Leneve. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do meu deck de Commander todo ele com cartas ilustradas pela Magalive Leneve. Se você não viu, dá uma olhadinha aí depois nos vídeos que é bem recente esse vídeo. E, assim, de resto, gente, o que eu abri para mim está ótimo. Mas se eu abrir o Hagavan em uma dessas duas boxes aqui, eu estou gravando esse vídeo à noite. Então, provavelmente, eu vou tomar uma multa aqui do prédio. Eu nem sei se tem multa. Eu acho que não tem multa. Porque se tivesse multa, eu provavelmente já deveria ter tomado uma multa, né? Então, vambora! Vamos abrir essas brincadeirinhas lindas aqui? Ai, cara, como eu amo abrir Collector Booster Boxes, né? Elas são o tipo de booster mais incrível aí do Magic, né? Os mais caros e os que vêm as cartas mais, cara, lindas e icônicas. E você pode abrir aí mais de... Cara, mais de uma rara mítica por booster, né? Você tem a possibilidade de abrir bastante coisa em um booster só de bastante valor, inclusive. Não à toa, por isso que eles são os boosters mais caros. Eu entendo que tem gente que não curte muito carta foil, não curte cartas sem ser normais. Mas eu, particularmente, sou apaixonado por cartas Fuarte, cartas Foil. Tomara que esse booster... Deixa eu ver se ele foi feito no Japão aqui, esse booster. É... Tem 10 a 12 tradicional card foils. Meio que contém um monte de coisa aqui, né? Halo Foil Hair. Halo Foil Hair. Foil Serialized Card em menos de 1% dos boosters. Cara, tem Foil Serialized. Dá pra ver aqui? Ó, em menos de 1% dos boosters aqui, ó. Olha lá. Meu Deus. Imagina se eu abro um negócio desse aqui no vídeo... Ah, esse aqui foi feito no USA. Não. É, feito no USA. Fabriquei... Ó, meu francês. Fabriquei Aux Etatsunis. Etatsunis. Tá, beleza. Então, eu espero que a... Rapaz... Toda vez que tem alguma coisa muito hypada nos boosters, eu já percebi isso. A cola dele é muito mais forte. Muito mais forte do que as outras. Muito, muito, muito. Do que os boosters normais. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Blade of the Battle Fan. Nossa, eu tô há poucos dias aqui de jogar o pré-release. Então, eu estudei bastante essa coleção, né? Não quer dizer que eu vá mandar bem no pré-release, porque também tem um pouquinho de questão de sorte, né? É, e eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal com um guia completinho pro pré-release. Se você vai jogar e ainda não assistiu esse vídeo, procura aí também. Saiu há pouquinho tempo. Ó, primeira batalha, então. Invasão de Kylan, tá? Beleza. Vamos ver o que tem aqui atrás. Uh! Ah, o nosso terreno. Então, ó. Provavelmente as batalhas vão vir antes do terreno. O terreno tá vindo bem lá atrás agora, né? Não, se bem que o terreno no começo é no set boost. Nossa, eu abro isso aqui há 30 anos. E, opa. Nossa primeira rara aqui. Into the Fire. Uma cartinha boa, cartinha boa. Não sei se muito boa pra abrir bar-release. Não, se tu tiver jogando de vermelho, tiver aberto umas cartas bem legais de vermelho, ela é bem boa, né? Meu amigo, meu coração parou por um segundo. Um segundo. Um segundo. Porque, assim, o Hagavan, galera, ele vem nesse frame, porque ele é de Kaladesh. Aqui a gente tem Baral e Karizev nesse frame incrível. Pra mim, não... Pô, pena que não é foil. Mas ainda assim, olha só. Mesmo não sendo foil, olha como a carta é linda. esse Baral e Karizev. Lindo, lindo. Assim, guys, pra mim, esse frame aqui, que foi o frame do... das... Não é Expedition, né? Eu esqueci o nome. Eu vou tentar lembrar. Se eu não lembrar, você escreve aí nos comentários pra mim. Esse, pra mim, dos frames das cartas Masterpieces, né? Pra mim... Meu Deus! É da Magali Vireneve! Meu Deus! Ok! 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 Não é o Hagavan? Não é o Hagavan? Mas vai pra minha coleção assim mesmo! Gente, será que eu vou montar meu segundo deck da Magali Vireneve? Não, pô. É porque o deck que eu montei é um Bunch azul, branco e verde. Eu tenho que montar um agora vermelho e preto, pra botar as outras cartas que eu não consegui botar naquele lá. Essa aqui é vermelho e azul. Pô, caraca! Pô, isso aqui eu já vou separar aqui então. Já vou deixar na minha coleçãozinha. Moira e Teixar. Salve pro meu amigo Charlão. Isso aqui é de Commander, né? Tá aqui a coisa diferenciada aqui. Salve pro meu amigo Charlão, que ama o Teixar, né? Só que o Teixar não-filexiano. Agora o Teixar virou-filexiano. Tadinho. Aí nós temos uma azada. Aí, tá vendo? Esse aqui é Lendas do Multiverso. Azada não é uma coisa lá... Não é grande coisa. A arte é linda. A carta é bem legal. Ela era uma carta rara e agora ela veio como uma carta incomum, né? Ela, enfim, não é tão animadora, mas pelo menos ela é bem bonita aqui. E ela joga. Acho que ela joga comandos. É os comandês em que ela joga. Deck de pluma, acredito eu. A Egar. Meu amigo! Que que é isso? Wizards, o que que é isso? Gente! Olha esse foio! Cara, eu vou dar um salve aqui, porque eu tenho sempre que lembrar isso, guys. Eu tô aqui usando a câmera, tá? Que o amigo Brandy Gui, o Guilherme, me emprestou. Guilherme, que é apoiador do canal. Eu tô juntando a grana lá do Apoia-se pra poder comprar equipamentos novos, mas eu ainda não tenho condições de comprar uma câmera nova. E ele me emprestou a câmera dele. E olha, olha essa qualidade, né? E o próximo investimento do canal vai ser o Iluminação. Eu sei que algumas pessoas até reclamaram, não reclamaram, mas fizeram umas críticas aí no chat sobre a iluminação do canal. E aí é algo que eu quero melhorar agora. A gente tá quase conseguindo bater aí a meta pra comprar um kit de iluminação bom, profissional. E eu queria agradecer muito não só ao Gui, mas todos os apoiadores que têm ajudado lá no apoia.se, barra diário plano em alta. Esse mês a gente bateu metas que eu achei que a gente não ia bater tão cedo no canal. A gente bateu recorde de apoiadores e no começo do mês que vem eu vou sortear muita coisa incrível pra esses apoiadores. Então, se você quiser fazer parte disso, né? Dá um pulinho lá, o link tá na descrição, beleza? Olha esse foio, cara. Olha esse foio, cara. Surreal, surreal, surreal. Surreal. Cara, isso é uma carta com... Oh! Vamos que vamos que vamos vamos, gingitaxias! Ah, moleque! Caraca, esse primeiro... Cara, esse primeiro boost já tá muito absurdo. Olha esses gingitaxias. Lindo que vira do outro lado a... Opa! E o Ura... Meu Deus. Não, pera. Pera. Tá, beleza. Esse é o gingitaxias que vira a saga. Mítico. E aí, não satisfeito, tem outra carta mítica que é a Urabraes. Só que esse é o antigo, né? Criaturas que você controla tem ímpeto. Criaturas que seus oponentes controlam tem que abrir batalha virado. Meu Deus, e é foio também. Pô. Ah, e aí o top... Cara, que booster foi esse, né? Phyrexian Hydra e Warrior. Cara, eu adoro... Gente, eu adoro... É... É... Token Foil. Olha só. Olha esse primeiro booster, cara. Olha... Olha... Hoje vai ser de tirar o fôlego essa brincadeira aqui, hein? São dois boosters, né? São duas caixas. Ó, ó como é que tá difícil, ó. É isso. Isso aqui é a questão... Meu Deus, tá difícil mesmo. Ó, não dá. Não vai, não abre. Isso aqui, normalmente, é isso, né? Quando eles botam umas coisas muito hypadas, porque aqui pode vir as cartas serializadas. Seria isso o nome? Serialized? É assim que fala em português? Não sei. Mano, é isso. Eu não consegui rasgar o bagulho, eu vou tirar assim. Ó... Hum... Esse é o token... Deixa eu ver se não tem spoiler, não. Esse é o token de incubadora. Pô, na moral... Na moral, vou até aguardar pra jogar ele no pré-release. Pô, na moralzinha, vou até aguardar ele aqui pra jogar no pré-release. Vamos lá, rapaziada. É... Furtive Analyst. Humano Wizard, legal. É... War Trainer Slasher, bom pra ir pra jogar de verde e vermelho contra batalhas. Cut Short que destrói Planeswalker ou Criatura. É bom também. É... Equipe da Vigilância. Nessa coleção vai ser muito legal essa Vigilância por conta de... De proteger as batalhas. De fazer o... De fazer o... Convoke, né? Ó, dedo... Alabra... 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 Blazers. Aqui uma cartinha azul e verde, Mutagen, né? Pra jogar com o deck que transforma. Temos o Sun Blessed, mais um que transforma. Né? Ah, eu acho que essa primeira carta é sempre uma carta que transforma, então. Não sei. Vamos lá. Estamos no segundo busto e a gente vai acabar entendendo daqui a pouco. Uma ilha. Temos aqui Crocha e Cunoros. Essa parceria bacana aqui de um... De um gigante Elder e um cachorro. Cachorro. Acertei, hein? Crocha e Cunoros lá naquele vídeo lá das lendas, hein? Parceiras. Realm Breaker. Ok. Beleza. The Invasion Tree. É... Bacana. Path of the Animist. Né? Meu Deus. Tem uma... Tem uma Masterpiece de Amon Cat aqui. É... Procurando Sogrimora pra ter dois dedos básicos. Ah, é de Comanda. Ah, beleza. É, é de Comanda que tem... De virar o Planchise. Emote. 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 Celebrant of Bounty. Custo 5, 3, 1 cascata. Mais casc... Com... Valor de 6 ou mais tem cascata. Eu não... Eu não gosto muito, tá? Não é uma... Não é um frame que eu sou muito fã. Esse de Amon Cat. Xana. Mais uma cartinha da Magali Vireneve. Mas essa aqui tá... Veio com... Com um frame de... Aquele que eu não gosto muito. O Minete. Ó, isso aqui é uma homenagem ao meu amigo Tunin Senpai. Que é fã do dolinho aí. Esse dolinho aí no frame de Zencore. E por último... Já abrimos três pretores, né? Um novo e dois antigos. Olha a Celeste Norn com esse frame aqui. Foil Etched. Bacana, hein? Pô, dois boosters que não deixaram a desejar nenhum pouco. Pô, na moral. Próxima... Próxima caixa eu vou pegar a tesoura. É isso. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Meu Deus. Pronto. Consegui. É isso. Poder do dente. O poder da denta... Espiritozinho. Opa! 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 First Mate Hagavan. Já vou deixar junto com esse baralho com a Quarizeve. Que é a que faz o Tolkien, né? Ai, que lindo. Vambora, rapaziada. Searing Barbie. Fazendo a barba. Aí colocaram... Um terreno que entra virado nada a ver. Bom pro Limitado, né? Momento da Verdade. It's the moment of truth. Nada a ver. Viajei, viajei. Foi mal. Fire X and Archivist. Aí a gente vem um... Uma carta bem legal. Isso aqui pro Limitado também. Convoke, né? Que tapa os bichos. Vemos aqui a segunda batalha do coisa. Invasão de Vrim. Quando o entanto de batalha compra três cartas e descarta uma carta. Custa quatro. Não sei se eu gosto muito, tá? E do outro lado ele é um artefato que você tem que sacrificar. Pra copiar uma mágica. Ah, nada demais, eu acho. Pra ser muito sincero. Bonito. Os terrenos tão... Uma beleza, né? Transcendent Message. Ok. Draw X card. Você pode convocar. Acho que isso aqui no comando dá um galho, hein? Quebra um galho legal. Polo Canos de Renascido, né? Essa carta é muito forte. Muito forte. Você abre isso aqui no seu Limitado. Isso aqui vai estragar o jogo dos seus oponentes. Aí vem o Orchion. Aqui, ó. Polo Canos em Genie of Ruin, né? Aí vem o Orchion Hero of Lavabrink. Carta legal também. Bem divertida essa carta. E um Quende. Nossa, nem sabia que tinha esse cara. Isso aqui é provavelmente o que eu vou abrir no meu pré-release, tá, guys? Eu vou abrir um Quende Prime of MF. E meu parente vai abrir uma Elish Norn, beleza? É isso que vai acontecer. Aí nós temos a Ingrata, né? A famosa Renata Call to the Hunt. Voldaren Thrill Seeker. Não teve carta de Commander aqui? E por último... Olha ele aí, o Banidinho. Que beleza. Lutri, The Spell Chaser. Bonita essa arte. Mas, honestamente, eu achei um... Assim, vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu achei uma grande vacilação ao Wizard ter colocado os companheiros nessa brincadeira aqui. Porque, assim, né, cara? A maioria deles é banido. Pelo menos os principais, os bons, né? Opa! Emblema da Vran and Realm Breaker. Com um elementalzinho do outro lado. Vamos lá. Negate aí do... A Jane voltando a forma normal se se reflexando. Que eu quero muita explicação no Aftermath, né, galera? Porque foi esquisito isso. Ficou esquisito isso. E eu tô meio bolado com essa história, tá? Um encantamento da menos quatro, menos quatro. Pesadelo. Da menos três, menos três. Várias cartinhas legais aqui de remoção, hein? Legal. Esse aqui, pra contrariar, não vem com nenhuma carta que vira, né? Que flipa. É agora, hein? É agora, hein? Ó, ó. A Yara. Nossa, essa Yara tá maravilhosa. Maravilhosa. Uuuuh! Outro Gingitaxi, as mané. Ah, olha essa Yara como é que tá linda. Linda, 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 linda. Ó, se você quiser montar um deck Hackers aí de Sacrifice, a Yara é boa. Outro Gingitaxi, né? Não vou nem mostrar o Gingitaxi que vira... Que vira... É, saga. Meu... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Para! Para, Wizards! Para de me trollar, cara! Segunda vez você faz isso, velho! Esse aqui é o Path of the Skimmer, que vem no Commander, né? Aquele, tipo... O Planet Ace preto. Ai, cara... Rei Yave... Moleque, começa com R. Eu só abri assim... Eu só vi o R e o... E esse negocinho aqui, tá ligado? Caraca, moleque! Meu coração! Pô, até... Até o fim desse unboxing eu vou passar mal, galera. Até o fim desse unboxing eu vou passar mal. Ah, esse que é o Emoti, ó. A gente abriu ele na... Pô... É... É... É isso. Ô, ô, ô! Meu monitor desligou. É isso. Não consigo ver. Glissa, beleza. Glissa nova, né? A gente fizeram duas glissas bem legais aí, né? E... Seis Amper. Vertor of Truth, né? Pô, bacana essa carta, hein? Bacana. Mais um... É, Lendas do Multiverso, né? Pô, bacaníssimo esse frame. Esse frame de Kamigawa é bem chique também, né? Qual que é o seu frame de... De... Eu não sei. Eu esqueci o nome disso, na real. Eu não sei. Mas é o frame especial. Eu chamo de frame Masterpiece, né? Qual que é o seu favorito? Eu gosto... O meu favorito é o de Kamigawa. Não. De Kaladesh. Mas eu gosto muito também do de Kamigawa. Acho bem, bem, bem... Opa! Outra incubadorinha. É isso. É isso. Outra incubadora. É isso. Será que eu vou montar um deck de incubadora no pré-release? Ó, lembrando que tá assistindo aí agora. Se você curte unboxing, já dá aquele likezão, tá? Mas não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito. Porque a gente vai ter ainda mais dois unboxings, né? Um set booster box e um bundle de Marcha das Máquinas. E eu vou fazer ao vivo lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta o unboxing com análise dos decks The Commander, beleza? É isso. E aí, galera, é... Falando sobre o pré-release, né? Vou gravar o vlogzinho lá na Epic, tá? Vou jogar sexta de madrugada e sábado de manhã... Domingo de manhã. A invasão de Amon Cat não é lá grandes coisas, né? Não é tão... Tão excited. Não abriu nenhuma invasão rara ainda, né? Se abriu, foi uma bosta, né? Ó o Quintorius aí! Todo mundo achou que ele ia virar Planinauta, hein? Archiprist. Essa carta é muito boa. Muito boa. Essa mecânica de backup é muito legal. E essa carta aqui é muito boa se você abrir no pré-release vai fazer um estrago. É... Sandspeep Frienders. Beleza. É de... Pô, essa eu não gostei muito, não. É de Commander. Vemos o Valduk. Que é outra carta que eu vou abrir no meu kit de pré-release. Tetsuko, pô. Tetsuko até vai, né? Dá em bloqueável. Dá pra ficar batendo. E... Ou... Essa aqui é forte. Custo 3-3-3 voar. Conecta campo de batalha. Exila uma outra criatura ou artefato que você controla. Depois devolve ao campo de batalha. Pra jogar no deck de Blink. 1-8-2. Pô, maravilhosa. Maravilhosa. E voar ainda, né? E Godi Klau. Que tá vindo aí nessa coleção também. Junto com o... Jun... Junto... Ele é terror de calcisma, né? Caraca, esqueci. Quem é que ele tá vindo junto? Surraque. Surraque. É... Tarkir, né? Ô, tô doidão. É Tarkir. Ó o Kraken. Beleza. Kraken 1-1, rapaziada. Isso aqui é sacanagem, tá? O que a Wizards fez, hein? Um Kraken 1-1 é sacanagem, tá? Mas tudo bem. Isso aí é piada, né? O Wizards adora piadoca, piadoca. Ai, vamos fazer uma piadoca. Isso aqui é bom, hein? Como custa de sinal sacrifício, a criatura compra dois cartos. Deck vermelho e preto de sacrifício tá aí. Pra gente usar e abusar dos sacrifícios. Tidal Terror. Será que a gente vai abrir uma batalha rara agora? Puts, não, né? Beleza. Invadião de Pirulei! Ai, quarta série! É... Entre o campeão da batalha, é Scry 3, né? E aí revela o topo do Grimaldi. Se for um terreno ou uma double-faced card, você compra uma carta. E aí depois vira um... Um... Uma besta, uma ambulância besta. Vamos lá, vamos lá. Foram as cartinhas agora menos... Menos exciting! Aí, abre. Aqui, é que tudo vem antes do terreno. É comum e incomum. Aí depois errada. Invasão de Core é uma carta boa pra Commander, hein? Você vai tutorar aí do cemitério ou do Grimório, né? E aí botar em campo de batalha. Brabíssimo isso aqui, hein? Cucla e Idaro. Brabo. Carta nova. Aí do outro lado tem a Zylorta, né? Inclusive, invasão de Corea com os bichos de Corea. Eu acho que a Wizards faz isso de propósito, tá ligado? Não sei não, mas eu acho que sim. Cara, Cucla e Idaro tá muito maneiro. Esse frame aí que tá muito maneiro. Essas cartas ficaram iradas. Aí nós vamos ter o Icor Elixir de Commander. Beleza. Tem todos os decks. Xana se sai... Caralho, outra Xana? Outra... Pô, tem 30 versões da Xana, né, moleque? Aí vamos ter aqui... Iargo, né? Uh! E... Oh! Por quê, né, cara? Eu só abro esse foio... Renders... Nessas cartas meio... Charlatães aqui. Iargo é sacanagem. Pô, não sei qual é a pira da galera no Iargo. Moleque, essa carta é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Mas beleza, é isso. É isso. O ponto de ser feliz, né? Helioide que flipa. Beleza. Carta boa. E por último... O Bosch. O Bosch. Beleza. Tá, esse boosterzinho aqui foi meio sem graça, hein? Meio sem graça esse boosterzinho aqui, né? Mas olha só. Pô, cara. É... Pô, essa coleção tá tudo muito bonito, velho. Isso aí, cara, não tem como falar, tá? Tá tudo velho e bonito. Outro... Phyrexiano com incubadora. Beleza. É isso. Vou ter vários tokens. Vou jogar de Phyrexiano com incubador. Vários tokens. Depois eu vou falar... Não, pode. Eu falo, falo. Minha brincadeira. Brincadeira, família. Porque eu gosto... Gente... Eu gosto muito de carta foil. Eu gosto muito de carta promo. Vocês não têm ideia, rapaziada. Sério mesmo. Aí, ó. Bichinho que flipa, que transforma, ó. De Texan, Miserous Rancers. Elspeth Smite. Uma carta... Uma arte linda pra uma carta meio bosta. Essa é muito boa no limitado, né? No draft, no seu lado. Mas, porra, gente... Bagulho dá 3 de dano. Com a Elspeth dando uma varetada na menina Eleste Norte. Esse aqui é dos elfos, né? Beleza. Caralho, moleque. Olha esse pântano. Tá maluco. Pô, tá maluco. Olha esse pântano, cara. Surreal. Surreal. Beleza. Fênixzinha. Beleza. Essa fênix é boa. É... Completar o circuito. Ok. Beleza. Path to the Pyromancer. Path of the Pyromancer. Beleza. De Commander. Temos outra Renatzinha. Tá. Vamos lá. Me ajuda. Tá. Um Daxus. Daxus é bom. E agora um Doomscar Warrior. Beleza. Mais um bustezinho aqui meio sem gracinha. Nossa. Vem comigo. Família. A melhor carta do Magic the Gathering. A melhor. The best. The beautiful. The best. Pô, cara. Na moral, eu amo Thalia. Eu acho que eu vou começar a colecionar todas as cartas de Thalia. É porque eu já tenho as melhores, né? Que são as ilustradas pela Magali Villeneuve. Só que essa coisa do... De Nistrade também é muito bonita, né? Pô, é muito bonita, velho. Olha isso. Pô, podia ser naquele framezão lá. Eu vou separar tudo. Todas as cartinhas que eu quero aqui. Eu vou separar. Eu vou separar. Pra mim... Pra minha coleção. Abre, demônio! Brincadeira. Brincadeira. Nossa, tá um calorzinho, rapaziada. Próximo, próximo... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o homem. A cause of Zelfir. Teferão na massa. Dois emblemas que a gente abriu. Nenhum planizual que eu quero ter agora, né? Né? Tô só vendo isso, tá, Wizards? Tô só vendo isso. Falando em Wizards, rapaziada, tem uma treta aí. De negócio de promo da Wizards. Não vai vir mais em português. Essa carta aqui é boa no Limitado, hein? Essa aqui é muito boa no Limitado. Pra proteger teus bichos, hein? Ó, deixa eu falar pra vocês. Treta está vindo e eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu comente a treta? Vocês são muito safados, mané. Toda vez que eu faço vídeo aqui falando sobre treta da Wizards, os vídeos batem boas visualizações. Toda vez. Não teve um vídeo falando sobre treta da Wizards que foi ruim de visualização. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é... Vocês querem saber da treta? Se vocês quiserem saber da treta, deixem nos comentários aí. Errante e giada, beleza? A gente traz aqui pra vocês. Zurgo e Oxutai, beleza? Bonito, mítico, né? Caraca, bonito. É, não tão bonito, mas é bonito. Elspeth Talent, beleza? Talento de... Opa, isso aqui é Districts Haven. Dinosaurs... Thieber... Thieber Forest. Ah, mano. Pelo amor de Jesus Cristo, Isa, diz. Para com esse negócio de água. Bonita essa carta. Essa carta é boa. Essa carta é boa. Essa carta também vai jogar muito Commander... Acho que Monogreen... E talvez outros também, né? E Edora, Grave Gardener. Beleza. Beleza. Pô, essa carta... Eu achei essa carta muito boa. E eu achei a ilustração dela muito bonita também. Assim, é meio triste, mas é bonita. Beleza, rapaz. Temos mais três boosters com esse aqui, quatro. Nada de Hagavan até agora. Até agora é só troll. Só trollation. Only trollation pra mim, pra cima de mim, tá? Essa Wizards gosta, né? Vocês gostam também, né? Pô, fala a verdade. Toda vez que eu sou trollado aqui ao vivo, você... Porra, sei lá. Aqui a gente não tá ao vivo, no caso, né? Topterzinho bonito. Pô, bonito esse Topter, hein? E um treasure. Vamos lá, hein? Vamos lá, Hagavanzinho. Vem comigo. House Reinforcements. Cartinha boa pro Limitado também. Spire Shard pra dar aquela bombada nos seus oponentes. Remoção azul boa pro Limitado também. Uma Combat Trick boa do verde. Pô, várias cartas boas, hein? Mais uma remoçãozinha interessante. Esse cara aqui é bem legal no Limitado. Verde e vermelho aqui com ele. Vai ficar bem bom. Vamos lá, hein? Deve ter uma batalha aqui, né? Deve ter. Glistening down. Down, down, down. Beleza, beleza. Não vai rolar. Não vai rolar. Oh! Espada de uma vez e futuro. De era e futuro. Espada de antes e depois. Sei lá, pô. Pô, braba, braba. Não é a melhor espada do mundo. Nossa, que espadão. Mas é uma espada. É uma espada. Beleza? É uma espada. E aí temos a Hashmi. Hashmi que já foi ilustrada também pela Magali Vireneve. Mais uma cartinha que tem o Hagavan aí, tá? Então eu já abri o Baral e Karizev da Magali. Que faz um token de Garravan, né? Eu já abri... Qual que foi o outro que fazia a Hagavan? Ah, não. Já abri o token do Hagavan e agora estou abrindo uma carta que tem o Hagavan. Só falta você, Rafa. Gavanzinho. Gavanzinho. Rona. Beleza. Aí é meme. Aí vem júri. Júri nada. Ranko e Tobran. Essa aqui, rapaziada, vai dar o que falar, hein? Essa vai dar o que falar. Essa aqui é boa. Caraca, maneiríssima essa arte, hein? Caraca, moleque. O Ranko e o Hagavan estão escassetando um bicho feio. Pô, muito bonito. Muito maneiro essa arte. Muito texto, mas... Opa! Nossa, essa Henry. Linda. Pô, logo dois aí de... De Tales of Zornavazors. Pô, tu esqueceu o nome de tudo agora. Pô, bonita, né? Pô, duas artes lindas, lindas, lindas. Lindas, lindas, lindas. Faltam três, família. Vamos lá. Já saiu Baral. Já saiu First Mate. Já saiu a Menina e o Hagavan. Só falta você, meu filho. Só falta você, meu filho. Olha esse espírito bonito, cara. Porra, trevoso, né? Do mal. Será que é o espírito do mal? É espíritos do mal. Beleza. Mais um veiculozinho aí, ó. A motoquinha. É o... É o Caneda, será? Hallow Landlords. Mirror and Blends Rainers. Mais um terreninho que gera duas cores. The Fire Disperso. Esse amigo aqui, se tu abrir e jogar de backup vermelho e branco no pré-release, você vai chutar bundas. Esse cara é muito bom, mano. É muito bom. Ele dobra o backup, né? Aí vemos uma batalhinha aqui de invasão de Beleloh. Beleloh. Beleza. Beleloh. Nada de mal. É, vira um encantamento. Dá mais uma pesquiatura, né? Não é ruim, mas também... Nossa. Essa planície é Serra? Ou é Dominária isso? Nem sei se o plano de Serra existe ainda. Deve ser Dominária, né? Porque Dominária tem uns bagulhos parecidos com Serra. Pô, tá maluco. Que terreno lindo, cara. Ó. Drana e Linvala. Maravilha. Essas daqui, rapaz, já faz direto pro meu deck de linval. Beleza. Pô, tá maluco. Drana e Linvala. Amo. Voar e Vigilância é habilidade que... É... Habilidades ativadas de criaturas do seu plano de controle não pode ser ativadas. E ela tem todas as habilidades ativadas de todas as criaturas do seu plano de controle. Eu posso gastar mana como se fosse qualquer coisa. Moleque, é surreal essa carta. Surreal. Surreal. Beleza. Abrimos aqui o... O Yuya... O Yuuta Takahashi, né? Campeão mundial do ano passado, retrasado, sei lá. Fairy Mastermind. Beleza. Valeu, Yuya. Misty Metal Vanisher. Beleza de Commander, né? Tchararás. Essa carta é bonitinha, mas pô, Timaret é sacanagem. Agora, hein? É agora, hein? Não, não é agora. É um... Outro Daxos, beleza. Vieram de mão dadas o Timaret e o Daxos, né? Rowan's Talent. Bonita, né? Rowan é bonita, né? Xeia menina. É bonita de Commander. E, por último, Squee, o Imortal. Duas cartas de Commander no mesmo... No mesmo booster. Eu não lembro de ter visto isso, não. Duas cartas de Commander no mesmo booster. Eu não lembro de ter visto isso, não. Meu Deus, vamos lá. Olha o que ele abriu. Olha o que ele abriu. Mais uma vez. Ambrei um Phoenix e uma incubadora. Vambora. Vambora, família. Expedition Lookout. Lookout? O quê? Como assim, cara? Como assim? Do nada? Uma ilha? Foda-se. Que isso, cara? Que que é isso? Preguiça. Foi preguiça isso? Cara, sério. Tem um bagulho que é surreal. Será que não vai ter o terreno full art? Ou será que veio dois terrenos num booster só? Pô. Três terrenos. Será que três terrenos num booster só? Pô, aí é sacanagem. Esse cara aqui é brabo, hein? Pra transformar suas incubadorinhas ali, ó. Homem. É o Homem Hawk. Beleza. Esse menino aqui é bom também, né? Custa três, dois, três ímpeto e ele vira. E, cara, três terrenos. Moleque, três terrenos. Verão, bicho, três, quatro voaram. Moleque, três terrenos num booster só. Pô, fui roubado. Fui roubado. Wizards, fui roubado. Mas, pô, esse terreno é muito lindo, moleque. Pô, sem sacanagem. Muito lindo esses terrenos. Que isso? A batalha, a batalha. Olha a batalha de quem é a família. Ai, mentira, pô. Vamos, time. Invasão de Nova Firex. A quem que ela vira? Quem que ela vira? Ela vira o Homem. Teferão da Massa, a Cosa de Zalfi, cara. Que beleza. Que beleza. Jogadores de azul e branco. Regogizem-se. Regogizem-se, jogadores de azul e branco. Tirei ele e o emblema dele, né? É isso. Pô, é isso. É isso. Bravo, bravo. Não, assim, beleza. A gente não vai abrir o Hagavan nessa box. Eu já tô, né? Já me coisei com isso. Mas foi uma box muito boa. Abrimos muitas coisas boas nessa box. Temos aí o Imperiossauro. Carta boa também, né? Aí vamos ter aí o Locked One Lancer. É, Cavaleiro, né? Que vem... Pô, o deckzinho de Cavaleiro e de Commander tá muito bom, hein? Mas um Daxus é bom, né? Por que não? Aí, outro Timarete também. Put! Moleque, na moral, a Wizard é muito preguiçosa. A Wizard é muito preguiçosa, cara. Cara, ela é muito preguiçosa. Ela botou o Timarete e o Daxus. Ih, cara, agora que eu vi o outro... Esse Daxus que eu abri aqui era... Era foio... Foio foda-se, olha aqui. Era o foio lindo. Caraca, moleque. Pô, esse foio aqui. Olha isso. Pô, maneiríssimo, né? Pô, maneir... Pô, cara, eu tô muito de bobeira, galera. Tô muito de bobeira. É isso. Aí vem o Timarete. Dois Daxus, beleza. E dois Timaretes, beleza. E aí sobra mais uma mensagem do... Do não sei o quê. Sei que eu tô até confundindo as cartas aqui. A mensagem transcendente e... Oh, caraca! Beleza. Ó, veio a Yara de Locked One lá no finalzinho com essa arte linda. Foio. Pô, linda, linda, linda. Linda, 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 linda. Maneiríssima, guys. Maneiríssima. É isso. Último booster! Quem? Pô, eu ia falar assim. Quem acredita que a gente vai abrir o Hagavan agora? Digita um. Mas vocês estão no YouTube, né? Eu não tô gravando esse vídeo na Twitch. Eu falei pra galera. Pô, vou gravar porque senão vai ficar muito longo. Vou gravar direto pro YouTube, senão vai ficar muito longo. E aí o que acontece? O vídeo já está com 40 minutos. É isso. É isso, rapaziada. Espero que vocês estejam se divertindo. Eu espero que vocês curtam aí esses unboxings que eu faço. Catinha boa pro deck de soldados do Limitada, hein? Esse cara é bom também pro R, o vermelho e preto sacrifício. Espero muito que vocês curtam, galera. Pô, fico muito feliz quando a galera manda mensagem no chat falando que curte aí os unboxings, que fica hypado. Invasão de... Carços! Quando ele comeu a batalha, que é o 3 de dano a cada criatura. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Hidetsugo e Kairi. Ó, o outro lado do bichinho ali, ó. É bom também, reflection elemental. Cara, ó, bonito, né? Só que não é foio, né? Mas tudo bem. Hidetsugo e Kairi. Cara, maneiríssima essa arte também. Maneiríssima. E aí a gente vai abrir agora uma mais... Não, achei que fosse o Masterpiece. Cutthroat Negotiator de Commander. Beleza. Beleza. Um Half Weatherlight Tower. Beleza também. E agora... E agora... Um Rei Ave. Ok. É outro Rei Ave, né? Eu já tinha aberto um Rei Ave que tinha me enganado. Dust Legend. Boa essa carta. Achei essa carta bem boa. E por último, Queruga. Mais um companheiro aí. Esse aqui não é um companheiro banido, né? Olha, vamos lá. Achei uma box boa. Achei uma box boa. Abrimos o Teferi. Abrimos uma Elesh Norn. Abrimos umas batalhas interessantes, né? Abrimos, cara, Yuya Takahashi, Ranko. Cara, abri muita coisa boa nessa box. Mas eu não abri o Hagavanzinho. Então, vamos pra segunda tentativa de abertura do Hagavan. Bom, rapaziada. Tive que prender o cabelo porque estava muito calor. E pegar tesourinha porque não tá dando. Tá muito... Tomara que eu não rasgue as cartas. Porque tá muito ruim. Tá demorando muito pra abrir os boosters. Então, vamos cortar. Eu sempre achei engraçado. Eu já vi vários unboxings que a galera corta os boosters, né? Nossa, a Prof tá flexiando. Mais um elemental. E eu sempre achei muito engraçado isso. Eu, tipo, achava meio... O cara tá cortando o booster. Que meme, tá ligado? E agora, pela primeira vez na minha vida, eu tive que pegar uma tesoura para cortar o booster. Porque não dá. O booster é muito, 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 muito... Batalha de Ogrota, beleza? O booster tá muito colado, moleque. Olha esse Swamp em Camigal, lindo. Vamos lá! Ranko e Torbran. Começando aqui com essa box aqui com duas criaturas... Duas criaturas lendárias e uma carta só muito boa, né? Muito boa. Zimone e Dina. Beleza. Mais uma duplinha aí. Maneiríssima, maneiríssima essa carta. Pô, essas... As masterpieces também de Strixhaven são muito lindas. Conjuro's Mantle é uma carta muito legal também. Carta nova do Commander. É, meu Deus... Timarete! Tipo, se for Timarete, eu juro que eu vou mandar uma carta para o Wizard. Não, rei... Pô, moleque, eu juro que eu ia mandar uma carta para o Wizard, rapaz. Liliana Stahl... Essa carta é linda. Essa carta é linda. Linda, 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 tá? 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 Duas cartas de Commander. Oh, my God! Essa aqui, rapaziada, muita gente perdeu a linha para essa arte. Inclusive, eu. Só que assim, não me enche os olhos porque já existe uma arte dessa carta da Magali Velineve. Então assim, essa carta é muito linda. É! Mas eu não troco pela minha da Magali Velineve. E é a última. Nossa, gente! Acho que... Acho que ficou faltando o booster aqui. Carta nesse booster aqui, hein, rapaziada? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Acho que a Wizards trollou, hein? Trollou, Wizards. Trollou. Mais um Felixiano. Incubador. Vamos lá. Intervenção Angelical. Boa carta de Limitado. Sombra não sei o quê. Essa menina aqui é uma ótima carta para botar marcador nela, né? Tem Double Strike. Esse Kitkin. Isso aqui para dar blink nas permanentes é bom também. Cara, essa coleção está muito legal. Tem muitas cartas boas para se jogar. Eu acho que esse pré-release vai ser um dos pré-releases mais legais e mais difíceis que eu já joguei na vida. Oh! Vem comigo, pai! Abrimos a Elastorn no primeiro booster, né? Na primeira caixa. E agora a mamãe das máquinas que vira saga na segunda caixa. O que tem atrás dela? Um Pile On. Beleza. Uma remoçãozinha. Ok. Pô, boa. Boa. A Elastorn boa. Boa, cara. Qual a habilidade dela mesmo? Toda vez que uma fonte... Quando andando de uma planeta, você controla. Pai dois vidas. Pague um. Entendi. 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 Remoçãozinha boa. Mais um cavaleirinho de Commander. Não, cara! Ele veio do booster seguinte, cara! Moleque, na moral, na moral. Serial Fire! E por último, o boss de novo. Tá? Beleza! Abremos uma Elastorn. Muito boa, tá? Mas até agora... Sei lá. Eu acho que o primeiro... O primeiro... Primeira box veio melhor do que essa daqui. Outro... Emblema da Ren. Outro emblema da Ren. Da Vren... 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 Ih, mano! Esqueci como é que fala o nome dele. Ren and Six. Ren. Ren, Thiago. Agora é Ren and Realm Breaker. Irige Saint Renascente. Cavaleiro da Nova Coalizão. Guerrilha. Essa aqui também custa o 2-2-2 Life Link pra botar marcador nela. Vai ser bom demais de ganhar vida, né? Esse cara é muito bom no BG Incubadores. Ó, essa cartinha é boa no verde e vermelho de batalhas, hein, guys? Fiquem espertos aí. Nossa Senhora! Onde que é isso aqui? É... 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 É esse? Nossa, cara... Nossa, tá muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Grafted Butcher. Uh... Frexian Samurai. Ah, dá mais um, mais um pros outros Samurais. Lorde de Samurai. Brabo... De Samurai. De Frexiano. Burrão, né? Lorde de Samurai. Esse aqui a gente abriu uma, né? Em outra versão. Vemos o Vorm aí dando... Quase, rapaz. Quase, família. Quase. Quase, família. Quase. Ué, esse bicho... Esse bicho é foil só nos cantos? Mano, ele é foil só no frame. Que legal. Lembra o foil antigo, né? Zada, moedora de Edron. Tributo a The World Tree. E a Zirda. É isso. No final sempre tá vindo um... Um companheiro, né? Eu não sei, né? Posso estar meio louco, mas me parece que tá vindo sempre um companheiro no finalzinho. Rapaziada. Tá meio chato esse boost. Essa box, hein? Tá meio chata, hein? Tô gostando mais das tokens do que qualquer outra coisa. Vamos lá, hein? Esse aqui vai vir. Vamos, Ragavan. Vamos mentalizar agora. Mentaliza o Ragavan. Vem, vem comigo. Você que tá assistindo agora. Mentaliza um macaquinho de óculos peludinho. Ele é muito atrevido. Ele é danadinho. Ele tem um petutá. E ele causa o maior rebuliço em Kaladesh. Quem é ele? É o Raga... Raga... Raga tanga? Não. É o Ragavan. Que a gente vai abrir daqui a pouquinho. Essa aqui a gente já abriu, né? Será que é agora? Não é agora. Agora a gente vai... Ô, dinossaurinho aí. Um salve pro amigo Fire Blast. Nosso designer aqui, cara. E ajudante do canal. Beleza. Cartinha do negócio aqui. É agora, hein? É agora, hein, família? Não é agora, não. Porque agora a gente vai abrir outra azada. Vamos agora. Ragavan! Não é Ragavan, porque a gente vai abrir uma firja com esse fucking foil aqui, cara. Nada a ver. Pô, moleque. Que preguiça foi essa da rapaziada aqui que pintou o fundo só de preto aqui da carta, mano? Pô, aí zaralharam, hein, família? Quem é o artista aqui de fazer essa bagaça? É o... Caraca, o... Como é que é isso aqui? Pô, não... Wolf Su... Wolf Skull Jack. Meu Deus, moleque. Parabéns, Wolf Skull Jack. É isso, irmão. É isso, irmão. Jogou o bagulho ali no fundo preto e foda-se, mano. Beleza, beleza. Bem, continuamos. Continuamos meio... Nada a ver, hein, galera? Continuamos nada a ver essa box aqui, pô. Me ajuda. A segunda box tem que ser melhor que a primeira. Né, não? Moleque, não para de vir... Opa, dei um spoiler pra mim aqui, hein. Não para de vir... Ah, que que é isso, Wizard? De novo? Moleque, moleque... Empresa preguiçosa, velho. Tá de sacanagem, cara. Emprega... Empresa preguiçosa, cara. Botando terreno básico. Olha só, três terrenos num booster só. Isso não é preguiça. Isso é o quê? Pô, tá maluco. Pô, na moral, na moral, rapaziada. Vamos fazer uma reclamação formal aí pra Wizard. Pô, não é só porque os terrenos, né, full art estão lindos e maravilhosos. Vocês podem fazer isso com a gente? Bridge the Multiverse. Beleza, beleza. Ali é uma das primeiras cartas que foi spoiladas aí nessa coleção, né? Bonito, bonito. Aí vem depois o outro anjo guerreiro com backup. Brabo, forte, voar, iniciativa, Life Link. Deve jogar no T2 bastante isso aqui, hein? Isso aqui eu acho que vai jogar bastante no T2. Interdisciplinary Mascots. E uma... Agora vem uma rada, belezinha. Será que vai um ragavanzinho aqui? Aqui? Aqui, família. Aqui, família. Aqui não vai vir. Não vai vir. Valduk. Beleza. E... Rona. Ah, a Rona é rara. Nossa. A Rona que flipa, né? Pô, a Rona já até morreu, mané. Nada a ver. Fire Song. Caraca. Pô, sacanagem que eles trouxeram isso de volta. Pô, maneiro aqui, ó. A Rona que flipa, ó. Pô, eles trouxeram Fire Song e Sunspeaker de volta. Meu Deus. Os Minotauros Clérigos. Beleza. É, rapaziada. Não vai rolar, hein? Pô, não sei. Eu não queria deixar a fé... Eu não queria deixar a fé cair, não. Né? Mas... Não tá... Não tá rolando. Mais um toquinhozinho de Frecciano. Vamos lá. Olhãozinho pra buscar terreno. Outro olhão, só que esse aqui pra encontrar a Deus. É... Um bagulhinho pra voar. Motoquinha do Caneda. Tiazinha que transforma. F. Urabraz que perdeu aí os... Os membros. Aí vamos... Vamos invadir a casa dos outros de regata. Nossa senhora. Esse pântano caiu. Eu já tinha visto esse pântano. Não é possível. Que coisa linda. Outro Liliana's Talent. Beleza. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem um Bridge the Multiverse. Vamos lá. Um ragavanzinho. Não. Não é um ragavão. Porque é um St. Thrafton Rancarolos. Mais uma cartinha do Commander, hein? 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 Não. Agora é a Inga. Beleza. Vindo direto lá de... Daquele... E agora? Agora também não vai ter nada. Parabéns! Parabéns, Wizards! Vou te dar 30 versões de uma... Isso aqui, moleque. Isso aqui me tulta muito. Pra quê? Duas versões de uma carta, mano. Desnecessário. Sério. Desnecessário. Sunfall é... Exila, né? Beleza. E por último, mais um Lutrizinho. Pô, cara. Sério. O bagulho desnecessário. Mano, bota só os frames bacanas e é isso, velho. Precisa fazer três versões de uma carta. Uma carta ruim que ninguém joga e não precisa desse tanto de... 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 Como é que é o nome? De... De print? Pô, de reprint, velho. Pô, o Wizards brinca demais, né? Brinca demais. Pelo menos não vem um terreno básico aqui que não é fuarte, né? Será? Pô, já passou. Falei cedo demais. Eu acho que é só um booster por box que isso acontece. Eles ficam com preguiça, tá ligado? Num booster. Ó, invasão de Asgol. Asgol, beleza. Ó, nova... Florestinha de Nova Capena. Bonita. E aí, ó. Beleza. Dinossaurin brabo. E aí... Etali. Nossa. Et... Essa é a Etali Nova. É a Etali... Achei que foi a Etali Antiga. Não, nada a ver. Nem se tem Etali Antiga nessa coleção. Nossa, essa Etali Nova tá brabíssima. Vou mostrar o outro lado dela já já. Vou mostrar agora, na real, ó. Se liga. O outro lado dela. Outro lado da moeda. Etali Primal Sickness. Ou é indestrutível atropelar 11-11. Ela causa dano de combate ao jogador. Ele ganha aquela quantidade de poison. É isso. Dane-se. A pena desse. Se tu abrisse aqui no seu pré-release, parabéns. Seguei o pré-release. Aí vem o... O Geraldo aqui. Horsemanship. Parabéns. Dar Horsemanship pros outros... Pros outros cavaleiros. Dina... Sou... Quende... Ah, nossa querida cara. Isso aqui é o polêmico. Na minha avaliação dos Commanders aí, o vídeo tá aí. Não sei se vocês já viram. Se já viram, vocês estão ligados com o que eu falei dela. Isso aqui pra mim é o que gerou mais polêmica. Eu acho essa arte fenomenal. A Martina... A Martina Fakova. Ela é absurda. Absurda. Essa arte é sensacional. Eu acho que é uma... Uh! Que beleza! Que beleza! Duas talinhas. Que beleza! Pô, moleque. Na moral. Eu acho... Ó, vou falar pra vocês. É porque eu acho que eu não vou abrir outra, né? Se eu abrir outra Thalia... Eu não quero. Eu quero abrir o Hagavan, né? Mas se eu abrir outra Thalia, moleque... Eu vou botar isso no meu Pioneer. É isso. No meu Mono White Pioneer. Eu vou jogar com essas Thalias bonitas. O deck vai ficar como? Um... Um nojo. Um nojo. Eu amo a Thalia, cara. É meu... Minha carta, assim... Não... É um dos meus personagens favoritos do jogo, né? Ih! Olha ele aí de novo. Beleza, já tem um. Já não quero você mais, não. Apareceu o Hagavan, rapaziada! Apareceu! Podemos dizer que a gente abriu o Hagavan? Pô, vou botar assim no título. Abri dois Hagavans. Abri duas boxes e abri dois Hagavans. Pô, não é clickbait, é? Esse cara não é o Hagavan? Invasão de máscaras de mercádia. Outro o Minat. Esse aqui é umas coisinhas. Errante e geada. Bitter Thorne e Nissas Animus. De Commander. Júri. Beleza. Não é o Hagavan, é o Haff. Haff. Quintórios. Bonito. Quintórios bonito. Olha, esse Haff aqui veio na textoria diferenciada, hein, ragaz? Eu achei esse foio muito bonito, né? Vai ter uma galera que já vai ter comentado aí ou vai comentar agora. Ai, ai, parece Pokémon. Oh, meu Deus. Parece Pokémon. É isso, rapaziada. Parece Pokémon. Moleque, tô me sentindo muito... Moleque, eu tô me sentindo muito esquisito abrindo... Abrindo... Ó, ficha de dinossauro, moleque. Ficha bonita. Pô, ficha maneiríssima de dinossauro. Um soldadinho. É, tô me sentindo um maluco muito esquisito, gente. Não foi mal abrindo o booster e cortando, tá ligado? Ó, já abri esse booster aqui, hein? É, mesmas cartas. Cara, esse bicho é esquisito, né? Olha esse bicho, mó cabeção, mano. Pô, nada a ver esse bicho. Essa carta é maneira. Essa carta é maneirinha. Joyful Storm Sculptor. Agora, hein, rapaziada. É agora, hein, família. Vambora que esse booster aqui tá pesado. Hidetsugo, beleza, beleza. Hidetsugo. Legal. Vamos de Cavaleiro Errante de Elos. Beleza, beleza. E agora? Não, não é agora. Ainda tem o Vivian's Talent. Beleza. É, talento da Vivian. Agora, mas agora, agora, agora. Não, não é agora. Valduk vai tomar. Gente, ai, cara. Ai, cara, me ajuda. Outro Hidetsugo Ikari, meu Deus. Grim, Grim. Grim, Grim. Zumbi Warrior. Ai, quem gosta de zumbi é a minha querida amiga Lumi Novinho. Salve, Palumi. Ela que gosta de zumbi. Grim, Grim. Ah, mano. Pô, na moral. Pô, só um ragavãozinho que não é Tolkien. Por favor, cara. Só um. Nunca pedi nada. Não é não, família? Olha, só um ragavãozinho. Ragavão. Ragavãozinho, não Tolkien. Só isso. Nunca pedi nada. If Farah's Dispersal. Os Swords Cavalier. Oh, o Raccoon-Kun. Raccoon-Kunzinho. Mais um terreno agora, hein? Vamos lá. Beleza. Invasão de Chandelar. Ok. Invasão de Chandelar vira o... Ah, encantamento. Ah, isso é bom, né? A Invasão de Chandelar devolve permanente do cemitério pra sua mão. E aí o Leiline deixa você colocar permanente da sua mão no campo de batalha. Eu avalie essa carta muito bem no meu vídeo de batalhas. Se você não viu meu vídeo de batalhas, depois dá uma olhada lá. Mas eu gostei bastante dessa carta pra jogar Commander. Ela é bem legal. Beleza. Polo Cranos. Não, não é nada. É só um Dark Steel Splicer. Carta que vem no deck do Brimais. Beleza. Um Inargo. Ah, imagina. Beleza. Não, tô beleza. 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 Não vou ficar triste, não. Visão dupla aí. Olha dois. Latiel. Não, beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vou ficar triste, não. Porque, assim, às vezes a gente tem que abrir o que a gente quer no último booster. Pra ficar emocionante o vídeo, né? Imagina só. Esse vídeo. Se eu abrir o Hagavan no último booster, galera. Imagina como que vai ser fantástico, fenomenal, sensacional, incrível, né? Se eu abrir o Hagavan no último booster. Mas se eu quiser vir aqui também, eu não vou ficar triste, gente. Não vou ficar triste. Será? 4-4 voar, ímpeto com convocar. Brabo. Isso aqui é o que bota a marca do mais um, mais um. Cada criatura no campo de batalha que você controla. É brabo também. É isso. Aí vem uma Ilhazinha. Uma Helm Breaker. Não gostei muito dessa carta, não. Por isso a carta é um pouquinho melhor, um pouquinho mais forte, né? Sei lá. Um Gaut Mavren. Beleza, maneiríssima essa carta. Não tínhamos aberto ainda. Path to the Ghost Hunter. Rafzinho. Valduquezinho. Aqui acabou, né, guys? Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Pô, bonito, bonito. Pô, esse foio aqui tá muito maneiro. Progenitor's Ark. Esse cara é bem legal. Esse cara é bem legal de incubar. E o Mori. O Mori bem feio, no caso, né? Tipo, pô, isso aqui... Ai, cara. Último, Mori. É você. Eu nunca critiquei. Sempre acreditei. E nunca duvidei. É isso. No último booster, a gente vai abrir o Ragavanzinho, não é? Ragavanzinho. Outro dinossaurinho. Tiriri. E o tesourinho. Vamos lá, família. Vamos lá. Eu não quero nem olhar, meu Deus. Eu não quero nem olhar. Vou passar rápido esse monte de carta aqui na frente, porque vocês já devem estar cansados já de ver vídeo. Mas vocês estão aí até agora, porque vocês querem ver eu abrindo esse Ragavan. Vocês querem ver eu abrindo esse Ragavan. Se você chegou aqui até agora, eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores, porque eu falei com eles que eu ia fazer esse unboxing e gravar offline. Eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores e vou dizer que eu abri dois Ragavans. Que é verdade, né? Eu abri dois tokens do Ragavan. Eles vão ficar hypados e eles vão ver esse vídeo aqui e vão perceber que eu só trollei eles. Vambora, família! Vamos começar com o Crocha e com o Ouros. Beleza. Uma ótima carta. Mas a gente vai passar pra próxima, que é a Nahiris Warcrafting. Tá jogando aí o jogo da Blizzard, né? Então a gente vai passar pra próxima, que a Liniana's Talent não é ainda o Ragavan, porque o Ragavan, ele não vai vir agora, porque agora vai vir esse gigante horroroso, o Aegar. E agora, a gente vai tirar o Ragavan! Pô, moleque, na moral. Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Tudo bem, não vou ficar triste. Não vou ficar triste, porque eu abri duas lindas Thalias, Guardian de Trebe. Pô, isso aqui é sacanagem, família, na moral. Isso aqui é sacanagem, essas Thailhas. Thailhas, meu Deus. A Yara também tá linda. Isso aqui, eu acho que... Pô, com esse framezinho, esse foiozinho, vai direto pro meu deck de Elazilcore. A Drana, com a Limvala, pra poder ir no meu deck de Elieza. Baral e Karizev, pô, pena que não é foio, né? Pena que esse Baral e Karizev não é foio. Mas é o da Magali Villeneuve, pelo menos. Magali Villeneuve que ilustrou. E pra não dizer que eu não abri um Hagavan, olha quem tá aqui. O primeiro amiguinho, First Mate Magavan, Hagavan, Hagatanga. Rapaziada, é isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Não deem sorte, mas ainda tem uma set booster box e um bundle pra abrir. Então, se você quiser ver o unboxing desses dois produtos e quiser torcer por mim pra eu tentar abrir esse Hagavan em um desses dois produtos. Deixe a sua inscrição aí, se você não é inscrito no canal. E ativa o sininho, se vocês já são inscritos. Não esqueçam de deixar o like pra me ajudar a esse vídeo aí pra mais pessoas, obviamente. E o comentáriozinho que também ajuda muito, tá? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo todo até aqui. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Não esqueçam de dar um pulinho lá na Epic, tá? Epicgame.com. E também tem a Epic Santos. Epicgame.com.br e tem a Epic Santos também. As duas têm desconto de 5% se você usar o código PLANINALTA para cartas avulsas de Magic, beleza? Então é isso, família. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!